Esse ano a Associação Construindo Arte e Sonhos apresentou durante o Festival de Inverno de Amparo o espetáculo Alice no País das Maravilhas, uma peça com dança e teatro que teve a participação de 90 pessoas, entre bailarinos e atores. A história fala de Alice, uma menina que acredita que os verdadeiros sentimentos estão nos objetos materiais e não dentro do coração. Assim, Alice sonha com o mundo ao seu jeito e acaba caindo em um lugar mágico, cheio de surpresas, tendo que enfrentar uma rainha de copas raivosa. Pois sim! Sonha da minha frente! Sonha! Meu rei! Meu querido rei! Me faça um favor, meu querido! Com gentileza, meu querido! Só é na minha frente o que eu vou contar a sua cabeça também! Sonha! Pia, já estou aqui! Então explique-se! Me diga, o que é de tão importante dentro desse oráculo que não há nada? Está vazio! Esse teu poder de refletir o verdadeiro valor das coisas por aqui! Que falou o quê? Quem está falando as coisas por aqui sou eu! Eu sou a dona de todo esse Paris das Maravilhas! Saia daqui, eu quero que eu vou te cortar a sua cabeça também! Lembre-se, o verdadeiro valor não está nos objetos materiais, mas tudo que vem de dentro do coração! Linda a peça! Maravilhosa! A gente está gostando muito! A peça está ótima, está legal, estou gostando de você! Muito legal, muito bacana! Está gostando, Síria? Estou bastante, é muito legal! Eu não pensei que seria tão bom assim! Parabéns, todo mundo aí! Muito bom! Ela está muito legal! Eu trouxe o Gabriel para assistir a peça, está muito linda a peça! O projeto é excelente, é muito bom para as crianças! Agradeço fazer parte desse projeto e eu tenho orgulho de ficar aqui com meus amigos! É uma turma que tem muita força de vontade, se empenha! O pessoal que está trabalhando aí, estão todos de coração e alma! Bom para as crianças, bom para o festival! É uma coisa boa, né? Para a criançada, a gente gosta sempre de assistir sobre teatro, sobre essa peça aí, é muito boa! Aqui em Amparo não tem muito isso, então só no Festival de Inverno que a gente vai estar encontrando essas peças! Então, o Festival de Inverno é um sucesso, a peça acho que agrada todas as crianças, é uma obra clássica, super legal! Acho que é uma oportunidade tanto para o Amparo, é muito legal! Muito bom para a criançada, vem as vovós, vem todo mundo junto, a família toda, é muito legal! Ah, é maravilhoso, né? É um projeto maneiro, tanto social como para terceira idade, para tirar a molecada da rua, esse negócio de droga, apoiar o esporte, e é isso que nós precisamos para os nossos filhos! E é isso! Eu faço parte da Associação dos Sonhos, já tem alguns anos já, né? E é a primeira peça que eu faço, meus filhos já fazem teatro lá na Associação, né? E eu estou ensinando pela primeira vez, né? Eu comecei esse ano também na Associação, fazendo teatro, balé e hip-hop, é uma experiência muito boa! Eu fiz o papel da Alice, né? No País das Maravilhas da Associação, né? 80 pessoas é muito complicado, mas tudo vale a pena quando você faz com amor e vontade! Abertura 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 Amém. Então, esse ano, assim, foi eu que planejei a maior parte. Eu fiz o desenho das roupas do teatro e depois cada professor de cada dança ficou responsável pelo seu figurino. Bom, nós possuímos mais ou menos em torno de 90 integrantes. Acho que, assim, do trabalho nosso, o mais importante ressaltar, assim, é a valorização dos alunos, dos próprios alunos, né? Com isso, eles têm uma melhora pessoal, intrínseca deles. Eu não daria por uma xícara de chá. Eu poderia comemorar o meu aniversário. Não? Mas espere. Que dia é hoje? Que oração, hein, seu relógio, Manu? Que dia é hoje? Eu adorei o show, estava lindo. Estão de parabéns. Maravilhoso, nossa. Estava muito bonito. A gente vê na praça uma associação que faz inclusão social, podendo levar cultura para a população. Estão de parabéns à equipe que formou essa apresentação hoje. Não, realmente estava muito bom. O street dance, principalmente o street dance, o pessoal está de parabéns. O grupo todo, mas a criançada também é muito bonita. Gostei muito, principalmente das pequenininhas, que se parecem umas bonequinhas. Estava muito bonito mesmo. Eu adorei, eu gostei, cara. Uma experiência nova aí. A peça foi maravilhosa, é um excelente projeto. E que continue assim, caprichando sempre. Gostamos muito. É um incentivo muito grande à criançada lá do São Dimas. A peça estava maravilhosa. A Juta de parabéns, Raíssa, Maurício, toda a equipe estava de parabéns. Eu sou presidente lá da associação. Até faço um convite a vocês. Quem não conhece, por favor, as portas estão abertas para conhecer. Aquele que quiser fazer dança, teatro, teatro adulto, teatro de criança, né? É só ir lá, dança de salão, tudo grátis. Um ano de trabalho aí. Eu quero deixar um abraço da minha família, meus amigos daquela companhia. E também obrigado diretores também da peça. Obrigado, Antônio. Beijo, superação. Eu quero deixar um abraço da minha família, meus amigos da minha família.